Follow me now, the place you only dreamt times before I came along When I first saw you, I was deep in clear blue water The sun was shining, calling me to come and see you I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed And a smile upon your face Você vem, você cai, você vem e cai Venha aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca Que coisa louca Venha aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca Oh, que boca gostosa After the rain comes sun, after the sun comes rain again After the rain comes sun, after the sun comes rain again Cai, cai, e tudo, tudo cai E tudo cai pra lá, lá e pra cá Pra lá e pra cá Vamos nadar E vamos nadar E tudo, 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 tá What about a movie? Alarm This must be on the water, love, the way I feel it Oh, 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 oh Yeah Don't, no more will, woo!! Oh, oh... Oh, oh, oh yeah O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?